Música Bem, Baini, vem aí Baini, galera salva de palmas para o Alexandre Baini Eu só chego com uma única condição, eu grito coração, vocês dizem chama, o coração, o coração É isso que eu precisava ouvir, boa para todos Prazer, meu nome é Alexandre, certo, também conhecido como Alexandre Baini, 45 anos Marido da Vanessa, pai da Suelen, da Alice, do Pedro, da Thalesa, padastro da Lorena, certo Deixa eu olhar o olho no olho, eu gosto de conversar assim, você entendeu? Muitos já devem ter me trombado com o meu CD na mão, né? Só que para mim, chegar no meu CD, foi uma história mais ou menos assim, tio Por muito tempo da minha vida, achei que todas as pragas que me rogaram eram verdade Que eu nunca seria alguém, certo? Aos 14 anos de idade, depois de muita violência doméstica, certo, mano De uma família meio que se destruturou, certo, muito bullying na escola, eu fugi de casa Conheci as ruas de São Paulo, certo Conheci todas as mazelas, certo, mano Fome, frio, etc, etc, etc Certo E acabei descobrindo da pior forma, certo, que a rua não é o céu, certo? Pula essa Pode pular Tá aí Essa é a prova que a rua não é o céu, meu irmão, mano Já dormi muito desse jeito aqui Você entendeu? Durante 28 anos foi desse jeito Só que eu já tinha um sonho Eu tinha o sonho de cantar Eu tinha o sonho de fazer umas rimas Certo? Eu tinha o sonho, mano, de ser que nem o Brown Certo? Um dos caras mais inteligentes pra mim do rap nacional Saca? Eu vi o rap como, meu Minha bíblia Minha válvula de escape Saca? Só que eu nem imaginava que Isso se tornaria uma profissão também Pode pular essa, meu mano Eu dei de cara com uma realidade que eu não conhecia Uma realidade de drogas, brigas e punições Com 17 anos de idade fui parar na FEBEM E foi lá dentro que minha carreira começou Trancado Com frio Entendeu? Apanhando de monitor Etc, etc, etc Pagando pelos meus erros Juntamente com várias pessoas que rimavam Certo, mano? Eu aprendi a rimar lá dentro Olha que louco Você entendeu? Pra quem falar que Uma prisão Não regenera Concordo Não regenera mesmo não Se o cara não quiser Eu quis a minha melhora Eu quis falar Não, mano O crime não é pra mim O droga não é pra mim Certo, mano? Eu não vou morrer, mano Por aí Numa guerra Ou sendo baleado Porque eu fiz uma fita Independente da minha cor, parça Eu vou vencer Pelo caminho certo Pelo caminho justo Pelo caminho correto O meu caminho foi a música E qual foi o caminho de vocês Pra sair da vida louca? Alguém pode me responder? Qual foi o seu? Qual foi o seu? Da hora Você entendeu? E você, pretão? Qual foi? Isso Estuda o escudo Resumindo tudo Assim diria Gog Pode pular, meu mano E assim começou Meu projeto Do papelão à reação Você entendeu? Cerezinho Que acho que uma parte De gente já comprou aqui Quem já tá com o meu CD na mão Dá um salve aí Nossa, ô mano Você estava mais animado Quem tá com o meu CD aí Dá um salve E quem não tem Deixa a tua hora de adquirir Certo? Pode passar, mano Como começou esse projeto? Numa madrugada dessas daí No centro de São Paulo Mó frio Dormindo num papelão Aquela cobertinha Vulgo Tony Ramos Você dorme com ela Acorda com mais pelo Que o Tony Ramos Certo? Eu já meditando Algumas letras No sonho Improvisava Chegou um tiozinho Tri bêbado, cara Tri bêbado, tri bêbado Tri bêbado Olhou pra minha cara Bem assim E aí do rap Você vai cantando Essa história, cara Você vai cantar A rua Você vai contar Como nós vivemos E vai sair dela Molecão, mano Sem família É mó veneno Dependendo de doação Como? Como? Eu não sei Mas já estou te dando O primeiro presente Sacou e me deu uma caneta Bom, eu vou escrever aonde? Você já está deitarando No teu caderno Por isso que o nome do meu Seria do papelão É uma reação A maior parte Daquelas letras ali Por isso que Tras no papelão Que eu dormia Aí vocês vão perguntar Como assim? Mano, escrevi Mas como você digitalizou? Mano Aí veio o lance do Não dá Faz dá Eu não tinha computador na rua Mas tinha a telecentro Espalhada em tudo Quanto é periferia Até hoje tem Simplesmente Eu levantava Ia num telecentro Pá Minha meia hora ia de internet Já digitava uma Pô, tem um outro ali Um Ia Pegava carona no ônibus Passava pro baixo Ia na pernada Digitava mais uma Digitalizei minhas letras Pode passar, parça Na batalha do Santa Cruz Eu conheci o mano Que produziu esse álbum Que é o V-Box Certo? Conheceu Eu vi uma história Ele simplesmente chegou em mim E falou Mano Eu vou produzir o seu álbum Falei Mano, mas não tenho grana Você é o maior produtor monstro Não estou perguntando Quanto você tem Eu estou falando que eu vou Produzir o seu álbum Pronto e acabou Isso se chama o que? Network Você entendeu? Olha como Quando você quer algo Mesmo se você está afim de algo Mesmo de coração Se está indo com força total É que nem a Gabi falou Não tem tu? Vai tu mesmo Então nós vai E eu fui Certo? E o questionamento da minha esposa Um dia Eu voltando num show Tipo Pô, mano Você vai ficar dando a sua vida Pelo rap até que hora? Por que que você não ganha dinheiro Com o seu rap? Por que que você não Transforma o seu rap Na sua empresa? Foi onde surgiu a ideia De fazer as copinhas Você entendeu? Nessa foto aí Só trombei o Lázaro Ramos Na Paulista Ele adquiriu o meu trombo Certo? E foi numa mão Foi quando eu dei a testa No bagulho E Vendi dez cópias Nossa, dez cópias? Dez cópias Pra muitos é pouco Pra quem estava desempregado No maior veneno Passando Quase passando fome em casa Truta Eu gritava mais gol Que gol do Timão, parceiro Gitava mais gol Que gol da Seleção Brasileira Na Copa Você entendeu? E como eu comecei Os primeiros CDs Um amigo meu Me emprestou 50 reais Comprei tudo de CD Fiz umas capinhas Na raça mesmo Desse mesmo jeito Que quem tem um CD viu Só que o papel Não era essa qualidade Entendeu? E fui Isso Me ensina algo assim Pegar o exemplo Da menina que veio aqui Falando de vendas Trutão Vendas cura tudo, parceiro Só que você não vai esperar Cair do céu Vocês vão esperar Cair do céu? Pô, você está morto, mano Vocês vão esperar Cair do céu? Então, ótimo O segredo é Levanta a bonitona Da cadeira E anda Isso está na Bíblia Levanta e anda, parceiro Se você não levantar Não vai adiantar nada E quem que acorda comigo Faz barulho Próxima Minha luta era outra agora É outra até hoje Vendei meus CDs, entendeu? Primeiro dia eu vendi 10 Nossa, comemorava, parça Louco Tipo, pô, paguei minha primeira conta Mano, com o meu rap Entendeu? Pô, consegui comprar Mano, uma cotinha de salsicha em casa Com o meu rap Você entendeu? E dando as caras Fazendo uma rima aqui Entendeu? Contando a minha história ali Você entendeu? Trocando ideia com cada um Que nem eu troquei aqui Saca? Se eu falar que eu estou milionário Com o bagulho Eu não estou Mas eu estou realizando Um sonho da minha vida, sabia? Tipo, eu estou aqui perante Uma rainha doméstica Vários gênios da informática Vários mega vendedores Uma pá de mega palestrante Certo? Uma pá de gente Que muitas vezes Tipo, já deve ter visto Algum irmãozinho de rua Certo? E muitos até devem ter pensado Pô, será que esse cara tem cura? Eu já questionei várias vezes Se eu tinha cura Mas eu estou aqui E sabe qual que é o meu maior presente Disso tudo? Aí Passa aí, mano Olha o meu maior presente Eu sou um dos milhões de brasileiros Pretos Pobres Periféricos Maloqueiros Um corintiano também Tem corintiano aqui? Obrigado Que, mano Não estou passando num da Atena Entendeu? Não estou sendo estatística, mano De um cara que deu trabalho Certo? Estou sendo um cara que simplesmente Segue os quatro F's Foco numa missão Eu prometi Que eu ia me formar Com o dinheiro do meu rap Estou correndo atrás disso Eu não consegui me formar ainda Porque eu já tenho a melhor coisa do mundo A minha filha é dentro da USP Com o dinheiro do meu rap Está ótimo Certo? Força Cada coraçãozinho desse É uma força e tanto pra mim, cara Cada coraçãozinho desse é uma força Sabe o que eu estou vendo Que é nego que está acreditando no bagulho Você entendeu? Tipo, mano Fé Certo, mano? A minha força Vem do alto Certo? Minha força Vem dos conselhos aí do Jordão Certo? Que hoje Esse álbum aqui Ele me ajudou A fazer as capinhas Você entendeu? E vários outros manos É que eu trouxe no meu dia a dia Certo? E O quarto item Que às vezes a gente tem que ter no sangue Sabe o quê? Sempre tem um que vai falar É Como assim, cara? Como você vai crescer com o rap? Came que não sei o quê Vai ter sempre um rapaz de gente Pra criticar o sonho De cada um aqui, morô? Sempre vai ter um pra querer jogar É no seu sonho Agora eu pergunto pra vocês Qual que é o quarto F? Qual que é o quarto F? Qual que é o quarto F? Quer criticar teu sonho? É isso Foda-se Simplesmente Levanta e anda Foco Força Fé Pra quem não gosta Foda-se Vai É simplesmente Vai Simplesmente Vai Simplesmente Vai E eu aprendo com cada um de vocês a empreender Você entendeu? Posso te falar, mano Qual que é a minha maior fortuna Desse corre todo que eu faço aí Que muitos viram aqui cara a cara Pode passar, meu mano Aqui Um show que eu fiz em Salvador A batalha de MC Que o fundador dela é espanhol Ele trouxe pro Brasil Eu fui um dos convocados Pode passar E essa é a minha maior fortuna Uma mulher que me conheceu no Facebook Sabendo que eu morava na rua Ela olhou pra minha cara e falou Meu Falar pra você Você não mora na rua Você está na rua E você vai sair dela E eu vou estar do teu lado pra aplaudir Eu só tô chateado Prazer gente Era pra mim me casar com ela hoje aqui Você entendeu que eu pedi ela em casamento No epicentro lá do Beco do Batman Era pra ela se casar aqui Mas não era pra ser a hora Porque mano Até o pastor que ia fazer Que o pastor Rony não pôde colar Os problemas pessoais E ela tá segurando uma onda lá Ela, minha filha e minha enteada Você entendeu Mas O que eu posso dizer é isso Vanessa Você deve estar me assistindo no bagulho Onde for O homem que eu sou hoje Foi você falando que eu não morava Que eu estava Que eu sairia E você já tá do meu lado pra aplaudir Você tá à distância Mas aí Ó a pá de gente Você entendeu E aí Aí Eu tenho dois minutos e cinquenta e cinco segundos Pergunta aí, Gang Tá bom Ok A dúvida ficou no ar Me convocaram pra rimar Pra gente Fazendo freestyle Puro style Linha de frente E agora aqui Sem dó Sem dor Sem medo Gratidão Valeu Jordão Valeu Epicentro Eu vou aprendendo Porque vendas cura tudo Eu me tornei haymaker Já não sou vagabundo E nesse mundo Mostro o resultado pra geral O que me resgatou Desde o rap nacional Original Rimando mano E pouco a pouco Mostrando pro planeta O quanto banga que é louco Preto Louco Enquanto aqui não neva Eu grito pelo meu povo Wakanda for a viés Me aqui Mais um MC Frente a frente De mil grau Louco Linha de frente Tem um minuto Para concluir É fato É família Satisfação Muito obrigado Aê Seguinte Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Você entendeu Nossa Tô até emocionado Aí Jordão Chega aí Vai cara Vai cara Para de chorar Que eu não trouxe Bandão Hoje não Parceiro Aê família Fica aí Jordão Sabe Esse aqui me conheceu Num caixote desse Cara Ele olhou pra minha cara Falou Aê mano Eu quero você remando No próximo epicentro Campo do Jordão Truta Desculpa Adrenalina Hoje é minha primeira palestra Cara Aê Se essas palmas For pra mim Gratidão Valeu Agora faz um problema Pra mim Eu quero que vocês Levanta Levanta geral 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 E faça muito Barulho Pro vendedor Haymaker Mais foda Que eu conheci Que hoje me orgulho De ter como amigo E mentor Barulho pro Jordão Nessa porra O que eu conheci O Ben, o ano passado, o epicentro foi no Beco do Batman, aí eu estava lá falando, foi numa garagem voltada, para quem conhece o Beco do Batman, é uma viela cheia de grafite, aí eu arrumei uma garagem, botamos um palco, fizemos transmissão online, virado para o Beco do Batman, aí eu falando lá, aí o Ben passa assim na rua, no Beco do Batman, eu pergunto, quem quer vir no caixote aí? Aí o Ben, do nada lá, apareceu na rua lá, eu quero! Eu nem estava assistindo o epicentro, estava lá do lado de fora, ouvindo lá, não sei lá de onde, aí ele veio, deu uma volta assim, subiu no caixote, está gravado isso aí no YouTube, assiste lá o ano passado, o cara rimou um negócio lá de 10 minutos ali, 3 minutos, sei lá, foi epicentro, criatividade, generosidade, coragem, foi incrível, eu falei assim, cara, ano que vem você vai lá no Campos de Jordão para falar. E aí passou, foi uns dois dias também lá no Beco do Batman, no dia seguinte ele pediu a mulher dele em casamento, lá no caixote, ele voltou no caixote com a mulher dele, ajoelhou e pediu a mulher em casamento. Quantos anos você estava enrolando ela? Ah, mano, tá, sete alguma coisinha, vai. Sete anos enrolando, pediu a menina em casamento no dia seguinte. Sucesso você, cara. Você não me falou que era tão foda assim, viu, cara? Gente, quem quiser perguntar alguma coisa, fica avantes. Fica avantes. Ladies first. Olá, Richard, ó, microfone ali, ó. Foi? Bom, você disse que você não rolou, né, de casar hoje, que não era para ser. Eu sou dona de um espaço, eu e meu marido, nós estamos aqui, somos sócios. Na Zona Norte de São Paulo, a gente tem um bistrô especializado em pequenos eventos. Posso, é minha vizinha? Aceito, é o nosso forte, e eu estou aqui para te oferecer uma festa por nossa conta, para você se casar. Claro que eu aceito, porra. Ó, a menina, ela vai gostar, hein? Alexandre, você falou de CD, mas você não falou quantos que você trouxe para vender. Quantos CD você trouxe para vender? Mano, eu tinha mais 16 CDs que foram os que eu vendi aqui, parço. E agora eu estou tendo, quem quiser adquirir, moro, mando por e-mail aqui diretamente do meu drive. Certo? E forte abraço. Está no seu Insta lá, o recado, você deixou o Insta lá. Aqui tem quase 600 pessoas, cara. Eu queria ser o primeiro aqui a já fazer esse incentivo de comprar de você. E já deixar para todo mundo aí, cara. Basta mandar lá no Insta dele, é rapidão, ele vai te responder. Hoje tem o Pix aí, você vai ajudar. Eu tenho certeza, eu lembro quando você foi lá, eu comprei aquele CD seu, daquela primeira vez. E está aqui, cara. Não sei quanto vale, mas eu vou te dar um valor aí para você já. Anota aí o melhor. Quem tiver com a caneta na mão, celular na mão, anota. É simples. 11, 9, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 6, 9. Quer que eu repita? 11, 9, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 6, 9. E quem não decorou, me tromba pessoalmente que eu vou estar aí no meia. 11, 9, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 6, 9. Faz um rap aí com o número. Alexandre. Fala mesmo. Meu nome é Adriana, eu tenho uma loja de lingerie no Bom Retiro, em São Paulo. E eu queria dar de presente o enxoval de lingerie para sua esposa. Uou! Thank you, baby! Eu queria não. São mais ou menos umas 15 peças, tá? Lingerie, pijama, camisola, cinta-liga, enfim, para vocês fazerem a festa. Não dá ideia. Aí, gente, está aí meu pix. Está resolvido, gang. Só que aí vocês fazem o seguinte, me seguem no meu Instagram, underline, Alexandre, underline, bem. Certo, manda um e-mail de vocês, manda um salve, me xinga. Pode falar, mano, esse preto é doido mesmo. Eu só sou um jordânico que aprendeu a regra número um. Vendas! Vendas! Eu não entendi. Vendas! É isso, gang. Forte abraço. Eu tinha só uma pergunta. Só uma pergunta para finalizar. Mano, quanto que o Corinthians ganha hoje, cara? Vai, Corinthians! Mano, só sabemos que o Mengão se empatar perde do mesmo jeito, mas os dois a zero eu estou feliz. Falou, gente. Show! 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 Show!